Um dia desses eu estava me olhando no espelho, no banheiro e falei Cara, tem que começar a me cuidar E acompanhando a vida da minha esposa, minha esposa já vinha na clínica da Milene Borges E eu reparando que ela cada dia estava mais bela O que eu fiz, eu fui lá seguir os passos dela E desde então eu venho tirando esse tempo, que o tempo já é corrido Para poder estar indo lá, fazer vários procedimentos E tendo sempre um resultado muito positivo Te agradeço, Milene Borges, por isso Então, quando o Leandro chegou aqui, ele veio preocupado Porque a esposa estava ficando bem mais jovem, bem mais linda Então ele também quer se cuidar para ela e para ele também, que é em primeiro lugar Então a gente vai fazer o tratamento de linhas e rugas de expressão Porque ele já tem, então a gente vai utilizar Botox Vamos estimular o colágeno dele com o estimulador de colágeno e Ultraform Além de fazer um protocolo específico da clínica, que é a blindagem dérmica Também verifiquei que ele tem as orelhinhas, que a gente pode melhorar mais Essa parte do rosto dele, harmonizando mais a angulação do rosto E deixando as orelhinhas um pouquinho mais atrás De uma forma bem simples e também de uma forma bem confortável Porque já que ele é atleta, ele precisa retornar o mais rápido possível Para suas atividades diárias Um casal feliz, se cuida juntos! Tchau! 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 Tchau, tchau.